O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leandro Veloso. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.just.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.just.br. Olá, sou o professor Leandro Veloso, Direito Administrativo, e nesta aula quero enfatizar com todos vocês um grande apanhado, um grande conteúdo jurídico, muito importante na nossa administração brasileira, os convênios administrativos. Quero passar todas as noções gerais, as noções dos convênios de modo geral, desmistificar algumas problemáticas realizadas aí no nosso dia a dia, acabar com essa ideia de que é convênio com ONG, são convênios realizados com ONGs fraudulentas. Vamos visualizar como funciona o reglamento dos convênios. Um ato administrativo de mega importância, revinculado às contratações administrativas. Conforme já falamos nas aulas anteriores, a administração pública tem várias funções públicas, várias funções administrativas. Dentre elas, a função administrativa de realizar contratos. E além dos contratos, ela deve obedecer para a prestação de serviços públicos, na realização de atividades administrativas, na realização da intervenção na propriedade ou na economia ou no bem-estar, de modo geral, da população. Ela deve realizar também outros instrumentos capazes de almejar a satisfação da coletividade. Até porque a nossa administração pública direta e indireta, independente da sua finalidade específica, ela deve sempre preservar, atuar em prol da coletividade, em prol do interesse público, pois a nossa administração pública não está realizando atividades para atender finalidades pessoais. Logo, nesta aula, vamos dar enfoque aos convênios administrativos, que obviamente dará para nós passearmos, fazermos as comparações dos convênios com os contratos públicos, os convênios com os consórcios. Claro, consórcios, contratos, aulas passadas. Mas é interessante fazer sempre esse comparativo para ficar bem claro e acabar de vez com todas as dúvidas possíveis na área dos convênios públicos. Para começarmos, a ideia dos convênios administrativos dos convênios públicos, todos nós temos que ter em o que consiste no convênio. A primeira ideia é, se convênio é convênio, não é contrato. Então, convênio administrativo é um ajuste, é um termo, é um ato. De acordo com todos os autores administrativistas de quem nos fala, os convênios administrativos são sempre atos negociais. Nós temos vários conceitos para os convênios, mas um conceito, todos dizem, são sempre atos, são ajustes entre pessoas com a mesma finalidade. Inicialmente, quando pensarmos em convênios, a gente tem que destacar que não se confunde com o contrato. Os convênios não se confundem com os contratos por uma razão óbvia. Nos contratos, eu tenho um objetivo para o contratante. Então, o contratante, ele quer que você preste o serviço para ele. Isto refere-se aos contratos. Na área dos convênios, a base jurídica mais importante é que eu preciso de alguma outra pessoa jurídica capaz de auxiliar a mim na execução de uma atividade pública. Seja na qualidade de serviço público, seja na qualidade de um serviço social, de um serviço administrativo, de um serviço geral para a população. Dando início à ideia dos convênios públicos, não podemos deixar de guardar o conceito. De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, em resumo, convênio administrativo é um ajuste formal e escrito, formalizado entre a administração pública e o particular, para a realização de uma atividade administrativa com a finalidade social, na característica de serviço público ou na característica de um serviço de modo geral. Quando pensarmos em convênios, vamos pensar em ajustes sociais. Vamos pensar em atos ajustados entre a administração e um particular, garantindo assim que esse conjunto, esse ajuste entre as partes consiga deliberar, desempenhar uma atividade social de alta relevância para a administração pública. Na área dos convênios, nessa parte introdutória conceitual da nossa primeira parte, a gente tem que guardar que os convênios devem ser, convênios administrativos, podem ser considerados também atos administrativos compostos por uma parte da doutrina. O que significa o ato administrativo composto nesse conceito? É para nós guardarmos que o convênio nada mais nada é de que um ajuste entre duas pessoas administrativas, com a mesma finalidade, por isso ele se compõe. Então, para quem adota o entendimento de que atos de convênio são atos compostos, a gente sempre garante essa identidade nos objetivos, esta identidade na execução daquela atividade. Para isso, dentro do conceito de convênios, qual é a primeira característica imprescindível dos convênios? É nós guardarmos que o vínculo jurídico fundado nos convênios é a vontade administrativa de uma cooperação. Na verdade, nos convênios, o que base, o que vale é a cooperação, é o esforço em conjunto. Os convênios não visam lucro, os convênios visam a execução de uma vontade. Num convênio assistencial, a ideia é assistência, a ideia não é lucro. Os convênios não são executados, obviamente, de forma gratuita, porque os convênios demandam, delimitam pessoas envolvidas, pessoas jurídicas, outras pessoas de modo geral, que podem ali atuar para a sociedade. Os convênios tiveram como a base jurídica, o nascedor dos convênios, é sempre a ordem social. De acordo com o título oitavo da Constituição Federal, a gente enxerga ali todas as normas programáticas de alta relevância para a administração. Para esta execução descentralizada da administração, o setor público terá que utilizar os mecanismos para isso. Ora, consegue realizar contratos administrativos, ora, consegue realizar convênios administrativos. Ainda sobre o convênio administrativo, a gente pode indagar que o convênio administrativo não é, não forma uma personalidade jurídica própria e autônoma. Importante ficar claro que o convênio não é, não traduz um ajuste jurídico de personalidade. O que isso quer dizer? Que os convênios administrativos não conseguem traduzir uma relação contratual. Apesar dos convênios serem formalizados, serem ajustados entre partes capazes, delimitadas com a mesma finalidade, os convênios não traduzem personalidade jurídica própria e independente daquelas que o compõem a própria administração. Dentro do conceito, ainda é importante ressaltar que, quando pensarmos nos convênios, como os convênios não são contratos, primeiro, para serem formalizados, nós veremos passo a passo, os convênios, eles necessitam de vontade entre as partes. Para a vontade das partes ser configurada, é preciso ter uma discricionalidade. Então, os convênios são discricionários. Importante você visualizar também nesse raciocínio, se os contrários, se os convênios, eles são formalizados, eles não possuem uma rigidez sólida de obrigações pactuadas. Isso quer dizer que ele pode ser desfeito a qualquer tempo. A doutrina jurídica administrativa nos ensina que os convênios, eles podem ser rescindidos, eles podem ser desfeitos de qualquer nomenclatura bem-vinda, eles podem ser extintos por qualquer forma jurídica e a qualquer tempo, justamente porque não é contrato. Porque quando nós estamos de frente de contratos administrativos, estamos de frente, em especial, de regramento pátrio, de regramento fixo, rígido, que não é objeto dos nossos convênios. Bom, nesse conceito ainda, qual é o princípio básico dos convênios? No que concerne aos princípios básicos dos convênios, a gente está de frente agora do princípio da cooperação. O princípio da cooperação está implícito lá no nosso artigo 37 caput da Constituição Federal, que traduz o princípio da legalidade. No que concerne à ideia do princípio da cooperação, vamos pensar um pouquinho mais sobre esse princípio. A cooperação dos convênios administrativos estará delimitada em regra na execução desse convênio. Não é importante ficar claro que os convênios, eles não se confundem com parcerias público-privadas, não objeitos de concessão. Os convênios não se confundem com consórcios, porque as sinalidades são outras, as sinalidades são distintas. Ou seja, o objeto social dos convênios é aquele delimitado para um fim social. Bom, na análise dos convênios administrativos, em interpretação do artigo 241 da Constituição Federal, e pelo artigo 116 da Lei 8666 de 93, os ajustes formalizados por cooperação na administração pública não possuem nenhuma identidade com os chamados consórcios administrativos. Importante ressaltar agora que os convênios administrativos, eles não se confundem com consórcios, sejam administrativos privados, sejam consórcios administrativos públicos. Até porque o artigo 241 da Constituição Federal exige uma lei para definir consórcios. E convênio, tecnicamente, não precisa de uma lei. Por quê? Porque convênio é ato administrativo, é ato negocial na conceituação de Lopes Meirelles, é ato ampliativo na conceituação de Celso Antônio Madeira de Melo. De acordo com o STJ, pode ser, e de acordo com o STJ e com José dos Santos Carvalho Filho, os convênios nada mais nada menos que uma manifestação de resultado final. O resultado final do convênio é o fim social, é um serviço social, é um serviço geral, é um serviço direcionado à coletividade. Para delimitar os convênios, a gente deve sempre obedecer que o nascimento dos convênios têm sempre ao seu lado um grande parceiro. Os convênios começaram a surgir, em especial pelas entidades para-estatais, conforme o Zé Cretela Júnior nos ensina. As entidades chamadas para-estatais lá na Constituição anterior, e hoje positivadas na Constituição nossa brasileira e na Lei 8666, faz com que nós interpretamos o que se insere da seguinte maneira. As entidades para-estatais são aquelas entidades de terceiro setor, 2013 falando. As entidades de terceiro setor são vinculadas às organizações sociais, por exemplo. As organizações sociais são aquelas pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que possuem qual finalidade? Executar um fim social. Entretanto, essas associações de direito privado e fundações de direito privado, à mercê da, vamos pensar, à mercê da criatividade do ser humano, desvirtuaram a ideia dos convênios pelas organizações sociais. Por isso, a nossa Constituição, no seu artigo 37, caput, mais o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, conduz que as contratações realizadas pelas entidades para-estatais, denominadas organizações sociais, já observadas em aulas anteriores por todos nós, é um conceito de contrato de gestão. Então, olha que interessante. Esse ajuste recíproco, típico de organização social, em razão da legislação vigente pelo desvirtuamento no passado, traduz por contrato de gestão. Então, nós temos a segunda observação no conceito de convênios. A segunda observação é que os convênios administrativos, realizados com organizações sociais, na verdade, devem ser delimitados por contratos de gestão. Esses contratos de gestão são contratos que garantem maior autonomia financeira e orçamentária para o contratado. Contrato de gestão, na prática, independente do artigo jurídico próprio, cabe a esta OAS a gerir o recurso público na execução de uma finalidade. É um pouco diferente de convênio, porque convênio, a vontade é recíproca. Eu quero, você quer, eu te ajudo, você me ajuda. No contrato de gestão, você me ajuda gerindo o de recurso público. A diferença é mínima, mas contrato de gestão é uma espécie de contrato, e convênio é convênio. Logo, o início dos convênios, lá atrás, pelos órgãos do terceiro setor, legitimadas pelas OAS, hoje, OAS só consegue realizar, em regra, contratos de gestão, conforme delimita a própria Constituição, no artigo 37, parágrafo 1º, e na Lei 9.637, de 1998. Ainda nessa parte conceitual de noções, para desmistificarmos os convênios tão mal falados no nosso dia a dia, a gente tem que lembrar também, que quando pensarmos em Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, as OSCIPs, baseadas pela Lei 9790, de 1999, essas OSCIPs têm como função precípua delimitar termos de parceria. E esses termos de parceria são termos que não se confundem com os convênios, por uma simples diferenciação. Os termos de parceria possuem como objeto, em especial, serviços públicos estricto senso, ou seja, serviços públicos restritos, serviços públicos limitados à área de atuação daquela associação sem fins lucrativos. Partindo dessa premissa, as OSCIPs, baseadas nessa lei federal, não conseguem realizar convênios por si só, porque elas delimitam termos de parceria. Os termos de parceria, nomenclatura específica para a OSCIP, nessa legislação federal. E aonde aparecem, então, os convênios? Os convênios que no início do ordenamento jurídico brasileiro estavam presentes com as OSCIPs, hoje estão através das entidades de apoio. De acordo com o conceito da jurista Maria Silva de Pietro, nossa grande jurista administrativista, nos mostra que os convênios administrativos, eles são muito típicos de entidades de apoio. Nós enxergamos entidades de apoio em vários setores da administração, seja o setor público, seja o setor público de saúde, seja o setor público educacional, seja o setor público até setor público penitenciário, na realização do bem-estar da sociedade. Bom, nesse conceito, hoje os convênios, então, são realizados pela administração pública, em regra com o particular, e esses convênios realizados dentro da administração pública com o particular, traduzem a ideia da natureza jurídica de entidade de apoio, onde esse setor privado, sem fins lucrativos, delimitará a necessidade de um convênio administrativo, se chamará entidade de apoio. Por quê? Pela reciprocidade, garantirá apoio à administração pública. Com isso, vamos para a nossa pergunta do dia. Os convênios são contratos administrativos? Os convênios não são contratos administrativos. Contratos administrativos são atos administrativos bilaterais, ajustados por licitação pública, regra. Os convênios são ajustes recíprocos com finalidade pública e para desenvolvimento de uma atividade social. A limitação entre os dois institutos é mínima, mas, por uma questão de lógica semântica, se eu adoto o conceito de convênio, eu excluo o conceito de contrato. Contrato, a finalidade é a execução do objetivo do contratante. Convênio tem a finalidade de objetivo comum. Exemplo, eu preciso desenvolver uma atividade social na área de saúde de determinada comunidade carente. Preciso de apoio, preciso que o setor privado me ajude. É óbvio que uma empresa privada, limitada, uma empresa, um empresário, de modo geral, a função é atividade econômica e lucro. Como que vai executar uma atividade social para auxiliar a administração pública? Os convênios possuem esta finalidade, execução de um fim social. Para isso, nós estamos aqui para nós desmistificarmos e acabarmos com todas as polêmicas vinculadas aos convênios. Lembrando que não temos uma lei geral de convênios, seja pela sua desnecessidade e pela natureza lógica e implícita da regra da legalidade administrativa, onde a função administrativa é aquele dever do Estado. E dentro do dever, dentro dos seus deveres, está a atividade de fomento de bem-estar social, que devem ser executados por outros instrumentos, dentre eles o convênio. Nesse conceito, a gente tem que fazer a terceira observação conceitual dos convênios. Nós encontramos convênios, chamados convênios públicos, convênios públicos extra-orgânicos e convênios públicos intra-orgânicos ou inter-orgânicos. Os chamados convênios intra-orgânicos ou inter-orgânicos são aqueles termos que possuem uma gestão associada, que é uma forma de descentralização, do poder público com o poder público. O nascimento dos convênios inter-orgânicos, melhor nomenclatura, perante a administração pública brasileira, são convênios que estão vinculados em regra dentro da própria administração. Traduzindo para você, que está me acompanhando, os convênios inter-orgânicos são realizados entre órgãos da administração, entre órgãos públicos, entre entes públicos ou entidades administrativas. De acordo com a doutrina, os convênios inter-orgânicos são aqueles firmados entre órgãos públicos e integrantes do mesmo ente público. Para a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, os convênios inter-orgânicos é na mesma instância administrativa, é no mesmo ente. Traduzindo, nós temos exemplos, convênio entre a Assembleia Legislativa, entre uma Assembleia Legislativa estadual e uma Secretaria da Segurança Pública, uma Secretaria de Fazenda, uma Secretaria de Educação de determinado Estado da Federação. Nós temos dentro do mesmo ente federativo, dentro do Estado da Federação, dois órgãos sem personalidade jurídica e para garantir uma gestão associada entre esses órgãos, aparece o conceito dos convênios inter-orgânicos, ou seja, convênios intra-orgânicos, que, daqui a pouco, quando chegarmos no decreto federal dos convênios, regra geral da União, temos uma amigratura própria, mas a ideia no seu nascimento é esse conceito dos convênios intra- ou inter-orgânicos. Bom, para a celebração dos convênios, é óbvio que, como o convênio não é contrato, não necessita de um procedimento licitatório. Se os convênios administrativos não são licitados, como eles são formalizados? De acordo lá com o artigo 116 da Lei 866, baseado na interpretação da melhor do artigo 241 da Constituição, os convênios administrativos não são licitados. Lá no nosso artigo 24, nós enxergamos hipótese de dispensa, mas, independente da hipótese delimitada, é um conceito mágico e lógico, óbvio, uma vez que, se os convênios não são contratos, não há que se falar em procedimento licitatório prévio. Baseado nesse conceito, os convênios não são licitados, entretanto, eles são formalizados através de um ajuste com cláusulas contratuais. O próprio artigo 116 da Lei 866, garante a possibilidade de aplicação de cláusulas contratuais aos contratos, como, por exemplo, prazo, como, por exemplo, regime de execução, como, por exemplo, valores envolvidos no repasse do recurso público, guardando-se a ideia de que convênio não visa lucro. Lembrando que convênio não tem a finalidade de execução para a administração, e sim execução para a população. Partindo desta premissa, nós observamos, então, que convênio é um nome jurídico iuris, ou seja, lato senso. A administração pública tem a possibilidade, possui essa possibilidade, de executar ajustes associados com qualquer nomenclatura jurídica, ou seja, quando o próprio artigo 116 delimita instrumentos com gêneres, instrumentos diferenciados, associados, a gente pode, ali está presente o convênio. Mais uma vez repriso, o comprado, se configurar num convênio, é necessário cooperação e reciprocidade na execução da atividade social. Ou seja, formalizamos um ajuste recíproco e de cooperação. Partindo dessa premissa, não podemos esquecer que o artigo 23 da Constituição Federal, dentro da limitação dos convênios, exige legislação complementar para uma integração, cooperação entre os entes federativos. Já que convênio tem a ver com cooperação, que história é essa do artigo da Constituição exigir uma lei complementar para fixar normas de cooperação entre os entes? Esse artigo 23, parágrafo único, com a redação da emenda constitucional 53-2006, faz com que a gente observe que compete a legislação maior de obrigar a ter leis, obriga a administração, obriga o legislador a criar leis de cooperação entre os entes federativos. E já temos essas leis, baseadas no artigo 241, como a de quando enxergamos, por exemplo, os consórcios administrativos. Por isso que os consórcios administrativos não se confundem com os convênios. O respaldo constitucional anteriormente citado está vinculado para os convênios, por isso eu reforço que para a formalização de convênios não é necessário, em especial, nenhuma tecnicidade, nenhuma formalização, de modo geral, muito formal. Por isso que o princípio do informalismo está presente nos convênios. Que não cabe ao controlador externo, ao controlador externo do Tribunal de Contas, dos municípios, dos Estados ou da própria União, delimitar obrigatoriedades do instrumento convênio. Em especial, no termo, não é necessário o nome convênio, basta ter um ajuste com esta finalidade. Ainda dessas doções sobre convênios, todos os entes federativos poderão realizar convênios com o setor privado. No que concerne a outros entes da administração, outros entes da administração pública, os convênios ficarão de forma deturpada. Uma vez que, se eu tenho uma finalidade recíproca na execução de um serviço público, os convênios são típicos com o auxílio do particular. Eu me filio à tese de que os convênios são firmados entre pessoas administrativas de níveis diferenciados. Logo, convênios entre entes da administração pública, mesmo sendo convênios interorgânicos, se for no mesmo poder, não são considerados convênios, e sim são termos de parceria através da gestão associada. Não podemos deixar de relembrar que é dever do Estado descentralizar. A descentralização administrativa é a base jurídica dos convênios, porque a administração pública tem a função de trabalhar, a função de executar a atividade social. Mas nós sabemos que o nosso Estado brasileiro está ainda em evolução para um Estado não mais social. A nossa Constituição é uma Constituição compromissória, é uma Constituição econômica, mas é uma Constituição que preza pela ordem social. Nesse conceito, a nossa Constituição Federal, ela não quer que o Estado seja um prestador social. Logo, a presença do particular no auxílio da administração é de subimportância para a realização dos nossos convênios. Então, conforme melhor doutrina nesse nosso início com as nossas noções gerais, para ser formalizado o delimitado convênio, é necessário, primeiro, a vontade administrativa. Segunda, é necessário também a definição da área de atuação. Para formalizar um convênio, é necessário que tenhamos vontade. Essa vontade administrativa se dá através de ato administrativo. Então, o primeiro pressuposto para a realização de um convênio, ato administrativo. Segundo, o pressuposto para a definição de um convênio, é literalmente a celebração do seu objeto. Depois da definição do seu objeto, eu tenho que, eu, administrador público, conseguir almejar qual será o meu plano de trabalho, qual será a minha execução a ser realizada. O quarto requisito geral de todos os convênios administrativos se dá através da possibilidade dos recursos a serem implementados. Ou seja, eu tenho que delimitar de onde sairá o meu recurso financeiro. Reitero que convênios administrativos não estão adstritos a créditos orçamentários especificados. Não estão adstritos a créditos orçamentários especificados, uma vez que os convênios são vontades administrativas discricionárias. E não poderemos, nesse conceito, a gente ficar preso a crédito orçamentário especificado. Óbvio que, se o que eu quero afirmar como crédito orçamentário, seria crédito orçamentário vinculado a orçamentos rígidos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Logo, nessa nossa introdução dos convênios, nas noções gerais de convênios administrativos, já podemos afirmar que convênios administrativos são um grande instrumento para a realização desta função social tão apagada pela Constituição e, então, às vezes, deturpada pelo setor privado. Por isso, vamos agora para a próxima pergunta. Os termos da cooperação se equivalem aos convênios da União? Termo de cooperação é um ajuste de cooperação. No ambiente da União Federal, de acordo com a legislação própria de regência que veremos a seguir, já de antemão, se coadunam, literalmente, com o conceito de cooperação. Ou seja, está vinculada à cooperação. Para verbalizar convênio, tem que ter cooperação. Ou seja, alguém delimita recurso público e alguém consegue agregar mão de obra, pessoal, equipamento, vontade. Esta união do recurso com a vontade se agrega à execução finalística do serviço social, de um serviço público ou de um serviço que não seja nem serviço público nem serviço geral. Ou seja, termos de cooperação podem ser considerados convênios para a União porque a nomenclatura é irrelevante. O que importa é a natureza, é a finalidade, é o objetivo, é a satisfação e o bem-estar social. Bom, na relação dos convênios, inicialmente, nessas nossas noções gerais, é importante ficar claro que superfaturamentos, desvios de dinheiro, improbidades administrativas, corrupções na área dos convênios administrativos, nas áreas em especial com as ONGs, é importante, antes de analisarmos o decreto específico da União, modificado, inclusive, recentemente, para impedir o mau uso do dinheiro público desses convênios com fraudes por servidores e por pessoas não habilitadas para usar esse dinheiro público, uma premissa é jurídica. Os convênios administrativos não são ilegais, não são mecanismos de desvio de dinheiro público, mas é óbvio que convênios administrativos com qualquer tipo de novo pacto ilegal com a imoralidade ou com a afronta a princípios administrativos consegue traduzir aí uma ilegalidade na sua formação. Para isso, vamos agora fazer um apanhado, vamos agora visualizar um conteúdo do decreto dos convênios. Por quê? Porque nós sabemos que, em tese no qual eu me filio, a doutrina não garante, não exige a necessidade de uma lei própria, apesar da lei de interpretações diversas da Constituição. Seja como for, o decreto 6.170 de 2007 federal traduz regramentos mais fechados que faremos os comentários agora. Quando visualizamos os convênios baseados no decreto especificado da União Federal, nós podemos enxergar que a União conseguiu traduzir a vontade administrativa da aperfeiçoação deste convênio. O que nós podemos enxergar logo de cara? Que a União Federal, ela consegue realizar convênios e outros ajustes para garantir, assim, garantir a satisfação social. Então, logo no nosso artigo 1º, deste nosso decreto, observamos a necessidade de alguns conceitos importantes, como, por exemplo, convênio é considerado um acordo ou um ajuste de repasse de recurso público para outras pessoas jurídicas, administrativas, privadas, sem fins lucrativos, visando a execução de um programa de governo. Então, de acordo com o artigo 1º, inciso 1º do decreto dos convênios, a gente observa, literalmente, que convênio tem a ver com repasse de recurso público, de acordo com a União Federal, para a realização de um programa de governo. Este programa de governo poderá envolver a realização de projetos, atividades, serviços, fornecimentos, aquisições de bens e ou eventos de interesse recíproco em regime de mútua cooperação. Conforme falado anteriormente, para a definição dos convênios do decreto 6170 de 2007 e suas alterações posteriores, o convênio, mais uma vez, formalizado através de dois princípios básicos, cooperação, cooperação e reciprocidade. Não podemos também deixar de falar que no decreto dos convênios, a gente observa que encontramos os chamados contratos de repasse. Acrescente um OBS no seu material, no nosso estudo, no nosso bate-papo de hoje, que os contratos de repasse são instrumentos administrativos apenas com enfoque de repasse de recurso público por intermédio por intermédio de um agente financeiro. Nesse conceito, o contrato de repasse é um contratinho que é formalizado, baseado no convênio, para repassar recurso para determinada entidade administrativa privada, através de um agente financeiro, exemplificado pelos bancos, por exemplo. Esse agente financeiro delimitado pelos bancos, sejam públicos ou privados, eles serão considerados agentes financeiros e, a partir desse pressuposto, poderemos considerar que, para o recurso chegar até aquela pessoa jurídica administrativa privada sem fins lucrativos, deverá delimitar um contrato de repasse. Daínda, a União Federal consegue delimitar um instrumento jurídico diferente dos convênios, considerado termo de execução descentralizada. Então, é bom ficar claro que, além de convênios, além dos contratos de repasse, os convênios gerarão também um termo de execução descentralizada. Como poderão considerar um termo de execução descentralizada? Um termo de execução descentralizada é um instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização do crédito separado e previsto no contrato de repasse. Para ficar claro, primeiro, eu realizo um convênio e aí eu vou ter os ajustes para instrumentalizar esse convênio. Para instrumentalizar esse convênio, eu posso utilizar de uma instituição financeira através de um contrato de repasse e também vou ter um termo do convênio que determinará a descentralização da sua execução, ou seja, para onde vai o dinheiro naquele serviço? Vai 30 mil reais para aquela atividade, vai 50 mil reais exemplo para outra atividade. Isso é através do termo de execução descentralizada. Bom, ainda dentro da recíproca dos convênios, admite-se a figura do interveniente. Claro, porque o interveniente poderá ser aquela pessoa que dará mais auxílio ao conveniado, ou seja, aquela pessoa que estará auxiliando a relação do convênio, garantindo assim lisura e eficácia nesse ajuste formal do convênio. Lembrando, então, que o interveniente será um órgão da administração pública direta e indireta de qualquer esfera do governo ou entidade privada que garantirá auxílio entre as partes. Delimitando esse conceito, é importante afirmar que a União dita regras gerais dos convênios nesse decreto. E por que que esse decreto está em vigor? Justamente para delimitar uma normatização e padronização perante os nossos órgãos de controle, perante a sociedade de modo geral. Dando maior enfoque ao conteúdo, chamo sua atenção que nós temos algumas proibições relativo aos convênios. essas proibições mais recentemente alterado, em especial em 2011, a gente observa ainda no artigo 1º algumas proibições de convênios, como por exemplo valores. Não será devido com a realização de convênios cujo valor seja inferior a 100 mil reais, justamente para evitar convênios pequenos e diversos com finalidades espúrias. um convênio com valor inferior a 100 mil reais poderá garantir desvio de dinheiro, uma vez que a fiscalização poderá ser muito maior através de vários outros convênios. Por isso, é proibido o convênio com valor inferior a 100 mil reais, quando realizado pela administração direta ou indireta dos estados, Distrito Federal e municípios. Temos ainda a proibição de contratos inferiores a 250 mil reais e 250 mil reais no relativo a obras e ou serviços, de acordo com a redação do Decreto 7594 de 2011. É importante ainda que a maior proibição na área dos convênios é essa administração pública realizar convênios com outras entidades que já passaram por problemas nos convênios da administração. É proibido efetivar convênios entre entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigentes agente político ou poder do MP. Também é proibido realização de convênios entre órgãos e entidades da administração federal, porque entre órgãos da administração federal eu realizo termo de cooperação ou termo de parceria. Na minha visão, o mais importante na proibição dos convênios seria, conforme prevê o inciso 5º do artigo 1º, entidades privadas sem fins lucrativos que tenham em suas relações anteriores com a União incorrido em pelo menos uma das seguintes condutas, omissão no dever de prestar contas, descumprimento injustificado do objeto, desvio de finalidade. Aí chegamos no tema mais importante dos convênios, nesta proibição, nesta proibição relativo a esses convênios administrativos. Quando nós observamos essa proibição no desvio de finalidade dos convênios administrativos, o que vem a ser esse desvio de finalidade? Desvio de finalidade consiste no desvio do interesse público, consiste no desvio do interesse da sociedade, da coletividade, desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos, desviar o interesse público dos recursos transferidos. Parece algo similar, parece algo conhecido no nosso dia a dia. Entretanto, de acordo com este decreto incorporado em 2011, essa alteração foi justamente para consagrar, não dá para firmar novos convênios com pessoas jurídicas administrativas que já desviaram a finalidade da aplicação dos recursos financeiros. Lembrando que esta conduta desviar a finalidade do dinheiro ali no convênio faz com que seja consagrada penalização por crimes contra administração pública lá do Código Penal e outras legislações infracondicionais não ambiente penal e também poderá consagrar improbidade administrativa seja para pessoa jurídica envolvida conforme a STJ mais recentemente e para as pessoas dirigentes envolvidas naquela atuação. Lembrando que além disso tudo a pessoa jurídica que realizou o desvio de finalidade também poderá ser penalizada pela nova lei em vigor em 2014 relativa à responsabilidade civil e administrativa da pessoa jurídica em caso de improbidade ou em caso de desvio de finalidade desses recursos financeiros objeto de convênio. Além disso temos uma proibição muito relevante que é a ocorrência de dano ao erário. O que considera dano ao erário? Erário todos nós visualizamos que consiste cofre público erário cofre público erário recurso público erário patrimônio público a melhor doutrina interpreta que quando uma entidade privada objeto de convênio está sob os efeitos da prática de danos ao erário estará proibida a ela de ser beneficiada por recursos financeiros através de convênios. Nesse conceito a gente observa que essa administração pública possui limite a União Federal consegue ter limite na delimitação dos seus convênios. Chamo sua atenção que para dar início a esta esse ajuste formalizado compete a administração pública obedecer alguns regramentos como por exemplo realizar o chamado chamamento público e o chamamento público nada mais nada menos que a demonstração à sociedade de que eu me torno necessário que eu quero eu União realizar ali convênios com o setor privado para a execução de funções sociais e funções administrativas logo nesse conceito um mecanismo introdutório para a sua formalização além desses regramentos proibitivos é a realização do chamamento público quando enxergamos os convênios os convênios eles são após chamamento público formalizados entre as partes e cláusulas obrigacionais devem estar presentes nesse contrato de convênio conforme eu disse anteriormente os convênios eles não são contratos administrativos puros eles não são contratos por si só mas eu posso utilizar cláusulas contratuais nesse ajuste contratual que não é contrato para isso é necessário de acordo com o nosso decreto 617-2007 que a pessoa jurídica administrativa deva comprovar regularidade fiscal e não ter débito também da regularidade do seu fundo de garantia das pessoas envolvidas na sua atividade até porque é de acordo com o artigo 195 parágrafo terceiro da Constituição obrigação todos não não estarem devendo ao fisco federal seja no ambiente dos tributos federais seja no advento da funda de garantia e dos encargos sociais de previdência social partindo assim vamos para a nossa próxima pergunta os convênios federais possuem reciprocidade ou são unilaterais quando enxergamos os convênios administrativos a princípio parece ter um caráter unilateral por que estamos de frente de um ato unilateral de um ajuste unilateral se estamos de frente de um ato unilateral de um ajuste unilateral parece que o convênio é unilateral só tem um porém seja de acordo com a teoria que deu em sejo a existência dos convênios seja pelo decreto 6170 de 2007 que garante a formalização dos convênios a gente chama necessidade para cooperação para reciprocidade de acordo com o artigo primeiro do decreto artigo primeiro inciso um lado do decreto 6170 de 2007 é necessário cooperação reciprocidade para os convênios federais da União Federal Importante fatizarmos ainda que todos os convênios administrativos eles não se confundem com os consórcios públicos sejam eles formalizados por contratos infra-administrativos vamos ver o que é isso quando falamos como estamos falando da formalização dos convênios na noção gerais os consórcios se equiparam aos convênios apenas na finalidade de interesse público quando estamos de frente dos consórcios públicos fazendo um OBS aos convênios os consórcios públicos eles são apenas ajustes integrantes de entes da administração pública que vão delimitar uma outra pessoa jurídica e esta outra pessoa jurídica formalizará uma atividade pública então a grande diferença de cara para você e para nós da população é observarmos que consórcio é um ajuste entre pessoas da administração pública para criar uma pessoa jurídica então o consórcio público tem nada a ver com convênio e muito menos e não se confunde com o contrato por isso que convênio tecnicamente ele é um ato unilateral com ajuste recíproco porque ele não é contrato então ele é algo diferenciado no direito brasileiro administrativo dando enfoque ainda ao decreto 6170 de 2007 os convênios administrativos e os contratos de repasse só podem ser formalizados com pessoas jurídicas sem fins lucrativos e obviamente de acordo com o decreto que alterou o decreto 6170 a gente enxerga que a autoridade máxima do poder executivo federal deverá assinar a realização desses convênios garantindo assim maior juridicidade de lisura para a formalização dos convênios importante ressaltar ainda que um dos elementos da reciprocidade está presente no artigo 7 do decreto já mencionado o artigo 7 prevê a famosa contrapartida ou seja para garantir uma reciprocidade devemos observar sempre uma contrapartida a contrapartida deverá ser delimitada no ajuste conveniado o que é isso? contrapartida significa o que é que a empresa o que é que a pessoa jurídica melhor dizendo administrativa sem fins lucrativos dará em contrapartida ao conveniente ente da administração pública para garantir a ele a realização da finalidade social é muito característico dos convênios publicidade para a finalidade social como podemos observar contrapartida lembrando que a contrapartida quando financeira deverá ser depositada obviamente em conta bancária limitada a aplicação desse recurso para evitar prejuízos e desvios de finalidade a respeito do contexto o mais importante do convênio significa de acordo com o nosso artigo 8 é a execução do contrato do programa de trabalho do plano de trabalho da execução do programa de trabalho ou seja o que vamos desempenhar neste convênio administrativo vamos desempenhar uma atividade educacional na área de saúde vamos desempenhar uma atividade educacional na área peritenciária este é o grande enfoque do plano de trabalho cada instituição cada ente na celebração do convênio deverá sempre empenhar para delimitar com exatidão o plano de trabalho obviamente o plano de trabalho está vinculado ao escopo do contrato ou do convênio percebam que o plano de trabalho tem muita semelhança com a execução de contrato entretanto a grande diferença continua reitero é a reciprocidade chamo sua atenção mais uma vez que quando estamos de frente dos convênios os convênios sempre estão vinculados da união a contratos de repasse diferentemente dos contratos administrativos que contrato administrativo é apenas uma alusão de um pagamento ao contratado para execução de uma atividade nos convênios eu tenho que vincular um contrato de adesão um contrato de repasse melhor dizendo que vai ser de adesão com natureza de contrato de adesão para que essa pessoa jurídica realize então esta contratação através do convênio uma vez que o convênio refere-se ao avim social ainda sobre o enfoque deste convênio administrativo é importante ficar claro e quando falamos o decreto toda a fiscalização do convênio vai ser exarada através do plano de trabalho então compete a área técnica compete a área competente literalmente lá da daquela administração pública realizar a fiscalização deste convênio uma vez que a fiscalização deste convênio faz com que seja necessário a observância das regras do plano de trabalho logo eu aplico as regras de fiscalização muito similar aos contratos mas convênio não é contrato por fim devemos sempre relembrar que os convênios por não serem ajustes contratuais nós não enxergamos que o convênio pelo artigo 12 poderá ser denunciado a qualquer tempo ficando todas as partes responsáveis somente pelas obrigações até o momento de sua realização as vantagens que participaram e todo o acordo desempenhado com toda a atividade desenvolvida ali no convênio por isto que os convênios eles não geram indenização com o fim antecipado daquele ajuste a parte conveniente o conveniado aquela pessoa que está ajudando a administração não tem o dever não está ali para delimitar tecnicamente nenhuma indenização porque o convênio foi antecipado ou seja se o prazo de execução se no plano de trabalho houve a necessidade houve o termo da sua execução essa resilição essa resolução esta extinção do convênio será literalmente bem-vinda e não trará nenhum tipo de problema entre as partes lembrando que este fim desse convênio chama-se através do Instituto Denúncia eu vou denunciar o convênio através da sua resolução rescindindo esse ajuste formalizado pelo Instituto Denúncia por isto é importante ficar claro que no termo de execução deste convênio de forma descentralizada é que a gente observa literalmente os marcos da finalidade social e se um deles ficar ainda não ser realizado não for realizado não há problema nenhum uma vez que os convênios não possuem um pacto de prazo a ser cumprido entre as partes pela finalidade social nesse contexto a gente pode observar que os convênios administrativos são ajustes recíprocos para garantir o bem-estar social conceito de Leandro Veloso para você levar para a sua vida para levar para o nosso dia a dia e acabar com a problemática da possibilidade de desvio de finalidade da nossa de algumas pessoas que estão vinculadas aos convênios por fim mas não por último é importante ficar claro também que os convênios não se confundem com contratos de gestão porque os contratos de gestão são contratos de gestão de recurso público também não se confunde com os consórcios porque os consórcios são integrações recíprocas para algum tipo de finalidade diversa da finalidade social assim podemos chegar finalmente a afirmar que convênio é um ajuste de super máxima importância para a administração pública brasileira para atingir a finalidade social para almejar a função do Estado para garantir o bem-estar social e para enfim consagrar o resquício finalístico do Estado Social na nossa Constituição nossa Constituição além de preservar direitos e garantias individuais possibilita a necessidade de uma ordem social título oitavo e ao mesmo tempo tem que consagrar os princípios econômicos do artigo 170 da Constituição por isso para garantir a maior eficiência para preservar os princípios administrativos e para a execução de uma finalidade recíproca e social temos os convênios como instrumento apropriado para o tema com isso chegamos ao fim nessa grande aula esse grande bate-papo na área dos convênios administrativos onde nós cidadãos estamos envolvidos e você no mundo jurídico tem a função de estar presente junto com o Estado na sua preservação e no interesse público até a próxima tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e você também